E aí galera, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês. Tá eu aqui, meu irmão, o Tony. E a gente tá indo pra Montes Claros, no encontro de pitbull que vai acontecer na Praça Jatobás. Vai ser às 9 horas da manhã, tomara que a gente chegue a tempo, né? Então bora lá? Aí a gente aproveitou e passou ali na casa de mãe, né? E a mamãe vai junto aí com a gente também. E aí pai? Bom dia. Bom dia, benção. Mas o senhor tá bom demais? Benção. E aí? Benção. Bora mais nós também? Bora. O senhor tá tudo empacotadinho? Se você não viajar e for almoçar aquela sopa, eu coloquei na geladeira lá. Viu? Então a gente aproveitou e deu uma passadinha ali também, né? E Jéssica vai com a gente também. Jéssica e mamãe. E agora? Bora, vamos lá. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto